Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, mais um exclusivo fake do PS4 anunciado para PC Nós estamos falando do grande Horizon Zero Dawn que foi anunciado e já está na Steam A gente vai bater um papo sobre isso no vídeo de hoje Se inscreve no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores Nos links na descrição, Terabyte Shop, GVG Mal e também o app Mano Fútil Você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola Me segue lá na Twitch, arroba o louco baltar Que é lá onde estão rolando as lives do poderoso PS4 e todas as lives As lives de bate-papo também estão lá na Twitch Me segue lá e vamos lá para o vídeo O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuja da claqueagem e compre já sua licença o Windows original ao site da GVG Mal Links na descrição O headset EBM1 da Gandias possui som surround 7.1, RGB, software dedicado, cabo de 2 metros, plugue banhado a ouro E um excelente microfone retrátil de ótima qualidade Tudo isso por um preço bem camarada, mais informações nos links na descrição Então vamos lá pessoal, acabou de ser anunciado aquilo que era apenas uma especulação, um rumor O jogo Horizon Zero Dawn, lançado como exclusivo fake do PS4 há alguns anos Se eu não me engano já há uns 4 ou 5 anos Não tenho certeza quanto tempo esse jogo foi lançado Agora chega o PC ainda sem data definitiva Provavelmente em julho ou setembro Alguma coisa entre essas datas E parece que tem dedo do mestre lovaldeus Hideo Kojima Que lançou lá o Death Stranding E parece que o Death Stranding usa a mesma engine do Horizon Zero Dawn E alguma coisa deve ter rolado lá Que eles decidiram lançar esse jogo para PC Então vamos lá Eu vou abaixar aqui para não ficar desfocando a imagem Talvez desfoque a imagem Então vamos lá Isso é bom? É óbvio que é bom Para o PC é mais um benchmark incrível Para a galera poder bancar E aqueles caras que curtem um jogo com uma boa história Poderem jogar Embora se sejam pouquíssimos na plataforma de PC O Horizon Zero Dawn, quando ele foi lançado Eu vi alguns vídeos dele na época O pessoal falando muito E a minha opinião aqui Pelo que eu vi E essa opinião foi repetida Várias e várias e várias vezes aqui no canal O jogo me parecia uma grande bosta Com B maiúsculo E todas as outras letras maiúsculas também Aquela era a impressão que eu tinha Do Horizon Zero Dawn Inclusive a galera fez algumas comparações na época Com o Zelda Breath of the Wild E de algumas partes da jogabilidade ali Da mecânica do jogo Mostrando que o Zelda tinha mais detalhes Na época eu vi esse vídeo E vi ali alguns defeitos Que o pessoal mostrava no Horizon E aquilo ali serviu para mim falar assim Ah, eu não tenho muito interesse em jogar o Horizon Então eu ganhei o poderoso Com o poderoso A oportunidade de jogar os exclusivos incríveis da Sony Inclusive os exclusivos fakes E um inscrito, um sub, me deu O Horizon Zero Dawn Que eu ainda não liguei Ainda não joguei Simplesmente não joguei Um dos motivos de eu achar que o Horizon Zero Dawn Era ruim Pelos vídeos que eu acompanhei Na internet na época Eu olhei assim e falei Pô, eu jogo 30 quadros Caralho, o gráfico é meio estranho Caralho, 720p com quedas Resolução dinâmica Então aquilo ali me fez ficar com preconceito Em cima do Horizon Zero Dawn Só que, depois que eu comecei a falar mais Dos exclusivos incríveis da Sony Aqui no canal Muitos inscritos, inclusive pessoas que eu conheço Falaram assim Cara, esse jogo é o melhor jogo do PS4 Do poderoso Falei assim, cara, tem certeza? Repeti várias vezes Falei, cara, me parece uma grande bosta Me parece uma grande bosta O jogo, caralho Daqui os dinossauros viram robô E destrói a humanidade Pelo que eu sei Isso na cabeça de Rodrigo Baltar Os caras falam Não, o jogo é realmente foda O jogo é realmente foda Então, beleza Eu vou jogar Eu vou tentar jogar esse jogo Primeiramente no poderoso No PS4, né E quando sair Eu vou chorar Me humilhar De todas as formas Pra alguém poder mandar essa chave pra mim Por exemplo A NVIDIA, né A única empresa que manda chaves aqui Pro canal E a gente jogaria Sei lá A expansão, né Porque parece que no PC Vai vir tudo Mas o Horizon Zero Dawn Foi um jogo que eu só tive interesse mesmo De jogar Depois do PS4 Antes disso Era um jogo que Sei lá Pra mim Não fazia Tanta diferença Mas Pro cara do PC Que tá carente de jogos Com história É um lançamento sensacional É um lançamento sensacional E que venham outros Por exemplo Jogos que não são da Sony realmente Como o Bloodborne Era um jogo que eu poderia pintar E isso é interessante sim Pro jogador do PC O sonista O jogador da mídia sonista Ele fica puto Óbvio que o cara fica puto Pra quem acompanhou o poderoso Agora pros meus exclusivos incríveis Saírem Pra porra do PC Pra o cara rodar 64 Caralho Rei 3 4K 8K Porra Foda-se Anti-alizing Caralho Tudo no máximo E ficar nem enchendo meu saco Que eu rodei o jogo todo fudido Mas Existe uma diferença Do que a Sony Faz Que a Sony tá fazendo Pro que a Microsoft Tá fazendo Porque o jogo vem Pra PC E isso é uma coisa Que eu sempre reclamei Na plataforma do PC Por exemplo O Red Dead O LA no ar O LA no ar O GTA GTA 4 GTA 5 O LA no ar Jogos Que saem pra PC Muito depois Muito depois E eu lembro No LA no ar O jogo saiu pra PC Todo cagado Todo quebrado É óbvio Travado em 30 quadros Pra Como se já não fosse o bastante E eu tava procurando Na Adrenaline Uma Um patch Pra Pra tentar Eliminar Os 30 quadros Do jogo E Um belíssimo De um filho da puta Botou o final do jogo Lá A primeira resposta Era o final do jogo Que o cara botou Eu falei assim Caralho Filho de uma puta Filho de uma puta E aquilo ali Me fez desanimar Totalmente No LA no ar Joguei o jogo Sei lá 30 40% E acabei Deixando de lado Infelizmente Hoje Hoje O LA no ar roda 64 Bonitinho no PC Mas caralho Sei lá 10 anos depois Do lançamento Então é diferente A Sony Falar assim A geração do PS4 Acabou Agora a gente pega E lança as merdas Aí Ah vai lançar O God of War Não sei Não tenho o mínimo interesse Nos três primeiros De God of War O 4 Eu acredito que não O Last of Us Acredito que não O Uncharted Acredito que não Pode ser que apareçam Outros jogos Eu também não conheço Todos os jogos Exclusivos Incríveis da Sony Pode ser que pite O Last Guardian Não sei Não faço ideia Mas de fato A geração já acabou A geração praticamente acabou Os jogos que vão sair agora Vão ser mais Vão ser um Croix Gen Praticamente Vai ser o Last of Us Que deve estar Deve estar sendo feito Já pensando No PS5 Também O Ghost of Sakuraba E outros jogos Que foram anunciados Mas eu acho Que isso de fato Não atrapalha Acho que a Sony Já ganhou Tudo que poderia ganhar Com esses jogos E agora Eles vão vender A porra do jogo No PC Também Para a galera Poder bancar A vontade E isso é muito bom E isso é muito bom O problema É como faz A Microsoft Lançar os jogos Juntos Daqui a pouco A Microsoft Vai estar lançando O jogo Para a Sony Para lançar O Gears Para o Playstation O nosso ecossistema E no caso Do Horizon O diretor Já cantou Para mim Diretor Vai sair no X Diretor Horizon Não Não vai sair no X Vai sair qual O Crackdown 4 Que é o que vai sair Para o X Quando sair esse aqui Vai sair o Crackdown 4 Então tipo assim Cara É bom Que isso esteja acontecendo É bom que os jogos Da Sony Os que já saíram Já Que já estão aí Caralho Que ninguém está mais jogando Só quem está jogando O Uncharted 4 Na Steam Só eu Tem ninguém jogando O Uncharted 3 Quem jogou Só eu O Uncharted 2 Ninguém Ninguém está jogando Nessa porra Todo mundo já jogou God of War 4 Não tem ninguém jogando mais Todo mundo já jogou Essa merda Então eu não vejo problema nenhum Dos caras lançarem Já ganhou dinheiro pra caralho Lá dos caras que rodavam 30 quadros Cinematográfico Ganhou Agora vamos ganhar dinheiro Dos otários do PC Que vai bancar pra caralho E caralho É assim que funciona É assim que funciona Então É isso aí Vamos esperar Os jogos Saírem Vamos ver como é que vai sair Para PC Provavelmente vai sair Fodão 4K Caralho Porra Ray Tracing Caralho Sombra de Nan Luz e volumétricas Puta que Ambiente ocluso Que não tem no poderoso E é isso aí Não adianta chorar Medicionista É o que vai acontecer E não adianta também A galera do Xbox Ficar enchendo sangue Caralho Porra Pra que o PS4 agora? Pra nada Todo mundo já jogou Essa merda Só os idiotas Que estavam no PC Presos Que nem eu Que nem eu Diga-se de passagem Que não jogaram A porra do jogo Até A galera Do Xbox Jogou Porque a galera A galera odeia os exclusivos Da Sony Que não vende console É engraçado Os caras odeiam os exclusivos Da Sony Que não vende console Mas pra eles poderem Falar mal Dos exclusivos Incríveis da Sony Dos filmes Eles tem que comprar Porra Jogar Porra Platinar Pra poder falar mal Pra poder falar mal Só aí Depois que o cara Fala mal Porque ele tem que ter O argumento Pra falar mal Então o cara faz ali 50 horas no jogo Porra Zerou Pegou todas as conquistas E o caralho Estoura Assistiu O filme Chorou E o caralho Depois ele fala mal Então é assim que funciona Então é isso aí pessoal Um grande abraço Isso não me afeta Em absolutamente nada A galera tá falando assim Pô A balta deve tá puto Inclusive a culpa disso Quem segue aqui o canal Sabe que eu sou Culpado por muitas das coisas Que acontecem A culpa dos jogos exclusivos Da Sony Incrível Estarem saindo pra PC Por quê? Porque eu ganhei pra S4 Cara É só por isso E vocês acham que eu não tenho importância Eu tenho importância sim Tanto que eu tô fazendo Essas mudanças incríveis Na comunidade gamer Do Brasil Trazendo mais um exclusivo fake Da Sony pra PC É nós Estamos juntos Um grande abraço E até a próxima